Gente, esse é o melhor vídeo que eu já vi em toda a minha vida. Olha só, o moço tá doente, né? Ele tá na cama, ele não consegue nem levantar de tão ruim que ele tá. Daí ele chama o cachorro, o cachorrinho fica triste, olha pra ele, eu acho que o cachorro pensa, né? O que eu vou fazer pra ajudar meu dono? Ele vai lá, ele abre a gaveta, olha só. Ele vai pegar a carteira dele, ele vai entregar a carteira na mão do dono. Gente, que incrível, olha só. Daí ele coloca o cartão na boca do cachorro, o cachorro sai, né? Ninguém sabe pra onde ele vai, mas eu acho que ele vai na farmácia, olha só, abriu a porta. Olha, ele vai até a farmácia, gente, que incrível, que animal inteligente. Eu nunca vi um animal tão esperto, meu Deus. Ele olha até o farol, quando tá verde, ele atravessa a rua, gente, no farol verde. Olha só que lindo, que coisa mais linda. Ele vai até a farmácia, olha só. Ele pega o remédio, ele leva na boca pra o dono. Gente, que incrível, que incrível, que animal inteligente, gente. Eu amei, quem gostou curte. Ele pegou o remédio, ele deu pra o dono dele até a água, ele dá na cama pra ele, gente. Eu nunca vi uma coisa dessa, gente, que incrível, né? Depois falam que os animais são irracionais, os animais pensam sim. Quem gostou curte, gente, eu amei esse vídeo, de verdade. Que coisa linda, gente, que carinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.